Salve galera, aqui quem vos fala é o Clash Maníaco galera Bora jogar, bora jogar 2x2, quem quiser mandar 2x2 pra mim, mande aí galera Aqui ó, faltando aí uns 200 troféuzinhos pra gente abrir o baú do clã em live Então vou jogar até completar 10x10, beleza galera? Então chega dando like, chega dando aquele salve maroto E não esqueça de se inscrever, valeu Duarte Cruz, PauloTV, salve meus amigos Chega chegando, chega dando like mano Deixa eu ajustar aqui Salve, salve Luiz, salve LS, Gabriel, Nick, Caio, Isaac, Oliveira LS Game x 1 primeiro, chega chegando mano Independente se você é o primeiro ou não galera, vem jogar comigo galera Fala João, fala Gabriel, fala Rafael Jesus Galera, me divulguem no clã de vocês galera, divulguem o canal do Maníaco no Youtube galera Fala que eu estou em live agora lá Mano, os caras correm pra cá que eu divulgo o clã de vocês mano Fala João Vitor Game, ajuda lá, ajuda lá DS, Lohan, Didi, Isaac, Nathan Gassi Eu cheguei dando like, chega dando like, a meta é sem like galera A meta é sem like E vamos lá Fala Vini, fala Didi, fala Caio A vaga do clã vai abrir em breve galera, beleza? Fala Luizinho TGA, nossa, os caras correm Rapaz do céu, rapaz, eu dei sorte ali agora Chuva de like, chuva de like, Carly Games Salve Lusquinha BR, galera, por que a gente deu sorte? Se o foguete pegasse no Bárbara ali, mano, nós estávamos ferrados Mas como não pegou Um salve para o Eduardo Plech Caio, Gameplay Bora jogar comigo, mano Vai jogar comigo Mandei aí, valeu Fala Isaac, loucura, loucura Galera, like no vídeo aí, mano Like, né? 100 like é pouco, pede mais, mano Não, a gente começa com 100, depois pede 200 Fala Josué, fala Mateus 3 mil troféus, vou botar Fala DLS, Gameplay Vamos levar essa bruxa Levamos, beleza, levamos a bruxa Os caras ficam até sem reação Meu, quanto está seu baú Está 9 barra 10, beleza? Beleza, ele jogou errado ali o corredor Vamos prender ele, não Mano, ele jogou o corredor em cima Fala Nathan Garcia Vamos lá Mostra ele com Ah, velho, esse gelo é muito chato, velho Quem sabe jogar com gelo, velho Um salve pro Wellington Wellington, meu querido Salve do Maníaco, loucura Qual é o nome do clã? Clash Maníaco com assento Que tem a bandeira do Brasil Mas pra jogar comigo, galera É Facebook, beleza? Quem der like vai ganhar um balu lendário Vai ganhar mesmo, mano Pode ter certeza que vai ganhar um balu lendário Beleza, vou jogar aqui, ó Beleza, gastaram o tronco Não tem problema Meu parceiro vai segurar ali com alguma coisa Cadê, cadê, meu parceiro? É, meu parceiro segurou com nada, não Salve, Cauã É, e três coronas demos, galera Seis chances deles ganharem a gente E... Foguetão na cabeça Salve, Lusquinha Fala, Niclaus Salve, Maníaco, galera Temos aí, ó Trinta e oito pessoas Muito obrigado Bora dar like Vamos subir esse like Fala Felipe Martins Bora jogar Bora, salve Se é novo Já se inscreva no canal Aí, galera Você que não conhece o canal Você que já conhece o canal Vai lá no seu clã Dá aquela moral pro Maníaco Fala Fala assim Galera do clã Maníaco está em live Vai lá que ele vai mandar salve pra você Dá aquela moral pro canal crescer, galera Fala Zaque Oliveira Salve Fala com o meu amigo Cauã Aqui, ó Bora jogar um dois vezes dois Bora abrir o baú do clã, mano Vou jogar até abrir o baú do clã Fala César Games Salve Salve César Games Obrigado a todos Pela presença Pela moral E pela companhia Bota o jogar dois vezes dois Bola aí, mano Bora jogar Bora jogar, brother Quero jogar com você Matheus Campos Beleza Pra gente foi até bom Se for Caraca Esses bárbaros nível três Olha o dano que eles dão, mano Vai levar Nossa Levou Maninho Joga comigo Vamos jogar Fala Android Play Fala canal Y TW Mano Se você está mandando salve Eu não estou conseguindo ler Me desculpem Mas graças a Deus A live está cheia Maninho Joga contra eu É dois vezes dois Valeu, Kerlin Dois vezes dois Vai abrir esse baú De uma vez Vamos levar esse executor Levamos Executor Galera Demos dama na torre ainda Maninho Hoje é seu dia de sorte Estou sentindo que você ganha lendário Rapaz Fala Natan Já tem quatro lives Já, mano Que eu não ganho lendário Live de Abertura de baú Se inscreva no meu canal Fala Felipe Bravo Vamos ver, mano Já tem Galera que acompanha o canal Sabe, mano Quanto tempo que eu não ganho Uma lendária em live A última lendária que eu ganhei Foi a princesa Salve O cara mandou um monte de salve Mas não deu pra ler o nome, não Fala João Vitor Pedro Gameplay Vamos jogar aqui Só pra segurar Beleza O cara jogou veneno No Na carta invisível Na moral Eu vi tudo isso É verdade Mas hoje vem Hoje vem, mano Tenho duas lendárias Parabéns, mano Vai conseguir mais Vai conseguir mais Beleza Manico ontem Manico é um fantasma real Pô, se vier Fantasma real Hoje, mano Eu acredito em milagre Beleza Ai, velho Se eu soubesse Que ele ia jogar O esqueleto ali Beleza O que eu tenho aqui Horda Fecha, mano Eu te mandei Convite e não fez Beleza Galera que mandar convite Me avisa Pra me aceitar lá Beleza Mano Vai ser duas coroas Ih, duas coroas Beleza Vamos levar uma coroa Aqui Olha lá Eu publiquei na live Com o link Eu marquei Isso aí, mano Galera que tá Divulgando o canal Vou ver lá, mano Se compartilhou mesmo Eu vou ver Quase deu duas coroas Agora deu Manico, ontem comprei Fantasma real Fala, Lusquinha Parabéns, mano 51 pessoas 51 pessoas Vou lá no Facebook Lá, como prometido Deixa eu abrir aqui Manico, qual lendário O que você acha melhor? Pô, eu gosto da Eu particularmente Eu gosto da bandida, mano Vamos lá Duas pessoas Me adicionou Galera Maria Remédios E Samuel Rodrigo Servos Cadê o parceiro ali Que falou que Não apareceu O cara que me marcou Aqui Salve, salve, salve Mano Deixa eu publicar aqui Galera Aproveitar que vocês estão E falar Renan Vinicius Estamos em live Deixa eu só compartilhar Aqui a live Galera Fala LS Game V1 Maria Remédios Aceitei lá, mano Você viu? Galera Peço a parceira De vocês Só pra me compartilhar A live aqui Beleza? No Facebook Galera Compartilha a live No Facebook Galera Me divulguem No clã de vocês Beleza? Dê aquela moral Pro canal O canal Tá crescendo Então dê aquela moral Manico Se alguma pessoa Conseguir fazer Que você pode Expulsar pra mim Entrar Vou expulsar Pode ter certeza Vamos colar aqui E vou escrever Lá Tenho 3.025 Troféus Parabéns Estamos Em live Galera Você tá no Facebook Compartilha Compartilha Pro canal Crescer Compartilha Pro canal Crescer E já Vou aceitar Mais três Pessoas Ali no Facebook Pra gente Voltar Pra nossa Live Marcelo Youtuber Um salve Para o Gustavo Trindade Um salve Para o Vinícius Batista E Bora jogar Lá E Toma aí Com 45 Pessoas Muito obrigado Fala Helder Salve Imen Salve Imen Tamo Junto É meu Canal Preciso De Público É Mano Quem quiser Dar Um Moral Ele Sinto Essa Vontade Tomando Pra mim Ontem Cheguei Na Arena Lendada Parabéns Luquinha Arena Lendada É Top Mano E Fala Cesar Game Kaique Crono Fala Maníaco Fala Rean Já Travou Mano Travou Mande De novo Matheus Voltou Vamos ver Pra quem Que foi Só Fala Luiz Fala Zona Gameplay Salve Ls Game Maníaco Compartilha Live Muito Obrigado Dê aquela Moral Mano Me divulgue No clã De vocês Galera Pro nosso Canal Crescer Beleza Vai lá No clã De vocês Fala Maníaco Tá Em live Maníaco Tá Em live Corre Lá Pra galera Conhecer O canal Já levou Uma fornalha Beleza Os Os Mito Ruim Mano Recomendo O canal Não deu Pra ver Ali Mano Depois Manda De novo Mandei Convite Daqui a pouco Aceito Pós Essa Partida Beleza Zap Maníaco Tô doido Pra chegar Desafio De dois Eu cheguei Na Não tô Na dois Mas Começo Temporada Complicada Em breve Chegarei Na três De novo Vamos ver Maníaco Pedir Solicitação Feito Pra você Valeu Matheus Daqui a pouco Aceito Beleza Maníaco Olha lá Eu fiz Eu compartilhei Vai lá Mano Beleza Se você me Marcou Vou ver Lá Bate Nossa Fala Gabriel Sou muito Rui Vou descer Rui Nada Futebol Master Meu querido Chega Dando like A meta É sem like Galera Bora Bater Essa meta De like Vai fazer Sorteio De clash Não sei Eu acho Que é proibido Fazer o sorteio Alguém me alertou Sobre isso Tenho que pesquisar Na moral Cheguei Na lendária Antes de ontem Tem os set Lendárias Parabéns DJ Games DJ Games Olha o que Eu fiz Galera Ganhou Manico Olha o que Eu fiz Gastei um foguete Não estou acreditando É porque O bate-papo Me atrapalha Aqui Tá vendo Manico Manda salve Teu cinco Nenhum salve Para o Will O Perius Pô Desculpa Aí mano Eu joguei o foguete Vai sem querer Beleza Gastamos Apoio Tem um dislike Mas já temos Já um dislike Beleza Galera Não xingue No comentário Vai ser silenciado Olha aí ó Pô Ele demorou Jogar esse tronco Manico Já gastou dinheiro Com o Clash Ainda não Para ficar rico Quem sabe Mano Ele vieram com dois troncos Mano Perdemos Por causa do erro meu Valeu mano Foi erro meu Meu parceiro Erro meu Não flodem Não flodem Vou jogar mais uma Com o parceiro Aqui mano Que o erro foi meu Manda salve Salve Matheus Henrique Tamo junto Tamo junto Like Ah ele saiu Eu jogar mais uma Com ele Ele saiu Um salve Para o Michael Lusquinha Sem preconceito Fala Duarte Tamo junto Like Compartilha lá Galera O Charles Extreme Já foi do clã Já mano Já foi do clã Do Manico Salve Para Portugal Um salve Para Gonças Game Salve Meu querido Um salve Para Portugal Mano Terra boa Fala Royal Infinity Michael 8762 Fala Minecraft Game Tamo junto Mano Salve Mano Salve Duarte Fala Nege Um salve Para o Nege Vou falar Nege Beleza Que é a única Para ler Foi a única Coisa que eu consegui Ler Beleza Vai bater Mano Olha Beleza Leva 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 Olha Quase Levamos Beleza Mas até chegar Aqui Manico Quando tiver Vaga Vai ter Vaga Em breve Em breve Vai ter Vaga Cuidado Para não xingar Galera Vai ser Silenciado Fala Matheus Antônio Irmãos Kamikaze Mano Jogo Fala Nick Klaus Clash Desculpa Por sair Valeu Mano Sem Problema Mod Remove MSM Mod Remove Como assim MSM Eu sou da época Do MSN Qual é Nunca Sem Nunca Vi Salve Moleque Chega Dando like Meu parceiro Likezão Maroto Compartilha No facebook Beleza Vocês me tem No facebook Galera Tem que compartilhar Mano Vocês me tem No facebook Tem que compartilhar Live Mano Não tem Desculpa E divulgue No clã De vocês Também Mano Não deixo Beleza Deu bastante Vem fornalha Vem fornalha Maníaco Não deu Para ler Eu removo A mensagem Que silencia O que Isso aí Não queria Ter gastado Esse zap Mas gastei Mano Beleza Mano Do céu O cara Tá rindo Ali Mano Tô no Bando Agora É Mas a gente Tem espelho A gente Recupera A M Que a gente Fez Beleza Manda Salve Salve O que acontece Ele tá selecionando Ele tá selecionando Eu não tô vendo Que tá selecionado A carta Eu queria que o mago de gelo Desse mais dano Você aceitaria Também que eu não tenho mago de gelo Então pra mim não me interessa Mano Seu clã tem vaga Não tem vaga Não tem vaga Mano Nós estamos no meio do clã do baú Aí bro Segura aí parceiro Segura aí que nós vamos ganhar Segura aí que nós vamos ganhar Mano Pelo amor de Deus Isso aí Espero que ele tenha alguma coisa Pra me ajudar E já ganhamos Beleza Fala Lusquinha Salve Maníaco Super Mano Salve Gastei 4 foguetes Vocês viram Nessa partida Sou ali na lendária Com 3,814 Subiu Valeu Lusquinha Tamo junto Parabéns Tem um baú aqui Pra gente abrir ainda Fala Duarte Tamo junto 63 pessoas online Quantos likes temos aí Moderador Temos que chegar a 100 Temos que chegar a 100 É a meta Um salve para o O Ellison Moleque do Grau Tamo junto Moleque do Grau Vamos lá Vamos lá Compartilha a live Compartilha a live No Facebook Você me tem como amigo No Facebook Tem que compartilhar essa live Mano Temos aí A maioria tem me tem No Facebook Então tem que compartilhar Pra ajudar o canal Mano Tem que compartilhar Vai no Facebook Beleza Vamos no Facebook Aceitar galera Depois dessa partida Me lembre Manda salve galera 57 likes É muito pouco galera Temos mais que isso online Então Tem que ter mais likes Galera A meta é 100 likes Ajuda o canal A bater as metas Galera Batem a live 59 Tem 57 Tem alguma coisa errada Galera Falta like Nisso aí Tá faltando like Nessa bodega Tamo com 88 likes Será que é isso mesmo? Geral Se inscreve no canal Manico Geral Se inscreve no canal Do Manico Valeu Atualiza a página De vocês Isso aí Então já melhorou Likezinho Mais likes Bate 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 Tá com 88 likes Manico Valeu Busquinha Obrigado pela informação Sempre 93 Isso aí Vamos subir Vamos subir Esse like Vamos fazer barulho Como diria Marcel de doido Vamos fazer barulho Galera Vamos Olha Cuida bem Que esse Mago Elétrico Não pegou Antes da gente derrubar a torre Agora vamos ver Fala Vitor Hugo Clash Games Salve Tô esperando levar a torre Levamos ali Cadê meu zap Cadê meu zap Tô sem zap Meu parceiro tem o zap Manda salve Fala Alex Clash Fala Biel Crazy Galera Compartilha a live Galera Divulga no clã Três coroas Fala Gabriel Veloso Manda salve Vou mandar um salve Para você Mateus Campos Salve Para o Gabriel Veloso Salve o Mateus Campos Vamos lá no Facebook Quero comentar Começar Aí galera Compartilha lá no Facebook Minha terceira conta Nível seis Ganhando nível dez Aí mano Pode isso moleque Fala Clash Crash Royale Infinity Salve Zucca dez Salve Tô aceitando a galera Do Facebook William Luiz Perius Mateus Henrique Luiz Fernando Galera Compartilha essa live Mano Compartilha essa live Eu quero ver Luzquinha já me inscrevi Deixa eu ver O cara falou que me marcou Vamos ver Como pode Já me inscrevi no seu canal Já é Valeu moleque Como é seu nome Meu nome é Jean Mais conhecido como El Pistoleiro Ou Clash Maníaco Salve Tamo junto Clash Game Deixa eu vir aqui Na minha conta Deixa eu dar moral Para ver se ele me compartilhou Aqui E me marcou Salve Tamo junto Salve Aí ó Meu amigo Gustavo Trindade Me divulgou aí Vou mandar um Um coraçãozinho Para ele Gustavo Trindade Faz igual meu amigo Gustavo Trindade Me marque lá galera Que eu vou dar coraçãozinho Para todo mundo Tamo lá Beleza Bora jogar Fala explosivo Ministro Patrocinador do seu canal É o Bigodon É o Bigodon Salve do Maníaco Fala Luzquinha É nóis É nóis Bora jogar Abre o baú Oi Maníaco Lembra de mim Fala Etebilu Meu querido Chega dando like Moleque Para vocês que ajudam o canal a crescer Muito obrigado galera Você que está no Facebook Me compartilha a live E me marca Que eu vou lá dar coraçãozinho Para todo mundo Como eu faço para ser um patrocinador Nem sei Depois você me fala aí Noventa e nove likes Moleque Noventa e nove likes Nessa bagaça Temos aí noventa e nove likes Com vinte minutos de live Vinte minutos de like Galera De live De like De live Beleza Já levamos ali Puxei ali a peca Puxamos a peca galera Manda um save Para o Matheus Zica Que já está com a carta nova Ali já Aí galera Aí te puxa a peca Ainda dá dano na outra torre Muito top Parabéns Valeu Gabriel Aqui vamos segurar aqui moleque Ai velho Ah se arrependimento matasse mano Não puxou velho Não puxou Uh Veio os bárbaros Bárbaro nível 13 Leva facilidade Abre o baú gigante Vou abrir então Como é que eu faço Para ser patrocinador Fala canal Depende mano Quer patrocinar o que Leva, leva, leva Levou Isso aí Feche maníaco Manda salve Fala canal do Vini Fala killer good Galera Me compartilha no facebook Me marca Que eu vou lá Dar coraçãozinho Para vocês 74 likes Quero ver vocês Compartilhar a live Ajude o canal Crescer Se cada um Trouxer um inscrito Nós temos bastante inscrito Pensa assim galera Parabéns mano Salve Não deu para ler o nome Fala Jairo Vitor PVP Salve Caio Silva Salve moleque Eu quero ver a hora Isso aí mano Isso aí moleque Brigadaço mano Vai defender como Ah Tinha uma carta leve né Manico depois Olha em tudo que eu fiz Em mensagem Vou lá ver mano Galera Vocês me mandam em true Eu vejo vá todas Que vocês me mandam Beleza O maluco Esse dia me mandou uma Não sei se o nome Fala meu super gostoso Com aquele Aquele cara do Bob Esponja mano Ficou da hora Ficou da hora Da hora Mas da hora mesmo Mano Eles estão com o dobro É P.E.K.A mano Mas não estão conseguindo Não estão conseguindo Chegar na torre Qual aplicativo você usa Para gravar live YT Gaming E puxamos a P.E.K.A Puxamos a P.E.K.A Puxamos a P.E.K.A Galera Olha a P.E.K.A indo pro meio Olha a P.E.K.A indo pro meio Galera Olha a Ariete batendo Olha a Ariete dando dano E olha a torre deles caindo Galera Olha a torre caindo Olha o Zap Olha a bola de fogo Olha a foguete Meu Deus do céu Nós ganhamos só na Ariete Galera Puxamos ali Ariete batendo na torre Puxamos de novo Ariete batendo na torre Fala Juscelino Juscelino Jesus da Cruz Salve mano Vou lá no Facebook Adicionar meus parceiros Vamos atualizar aqui Pra ver se alguém Está me divulgando Manico parabéns Por ser 6.100 Descrito Brigadaço André Monteiro acho Fala Canervson T Maníaco Salve moleque Vamos ver aqui Vai galera Live muito top E aí galera E maneiro Parece até curtido Não sabia não Ah ele tirou Print né Aí ó Travou Não seja por isso Luzado moleque Faste maneiro Me fala É um deck bom De bus sombria Mano Eu não tenho bus sombria Então não tem como Te falar um deck bom Beleza Meu amigo Júnior e José Me adicionaram aí E voltamos Para a página Dá-lhe parceiro Dá-lhe João Paulo E bora jogar Bora jogar Se inscreva No canal Salve Por favor Salve Para o Killigood Vamos aí Com 76 pessoas online Olha lá galera Nosso baú Já está ali Aí quando comecei A live Depois que eu voltei 97 já Já ajudei Eu ser expulso Não 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 Salve Eduarda XLC Seja bem-vindo Wesley Silva 1,2,3 Salve Lusquinha Baú gigante É Vou abrir lá Vai vir uma lendária No baú gigante Nunca ganhei uma lendária No baú gigante Salve Luzomak Estou desafiante 2 Beleza Mano Não Mano Falou Wesley Silva Ah mano Do céu Não estou acreditando Que nós fomos Tudo na mesma toa Deixa eu te ligar Fala o Zomak Felizmente mano Eu não estou No computador Hoje Deixei com o Júlia Está estudando Beleza Vamos ter que dar dano Se não me dá dano Se inscreve no meu canal Por favor Se inscreva no meu também É O dano foi muito pouco O dano que ele deu na gente Ferrou mano Olha Fornalha salvando Não faça racismo Não faça racismo Galera Me marquem lá no facebook Com o live Que eu vou lá Da coraçãozinho Vou lá Da coraçãozinho Fala Que legude Beleza Olha que deck chato Que deck chato Meu O canal cresce muito Parabéns Obrigado mano Olha uma fornalha Bem posicionada Galera Está vendo Aqui moleque Vamos lá Salve Salve Não deu para ler Beleza Elevou ali Está bom Está bom Nada Manico é melhor Que multistube Isso Nada Um dia Chego lá Fala Lucas Levaram a torre Fala B2 Fala Gabriel Salve Salve Wesley Silva Está difícil Está difícil Chegar na torre Dos caras Pelo menos Um nois live Leva 113 likes Muito obrigado Cadê o zap Parceiro Cadê o zap Parceiro Ele está Sem zap Manico Passa no meu canal Não passa em canal Senão teria que passar No canal de todo mundo Brother Como é o nome De aplicativo Que você usa Y Tegaming Beleza Mano O pior erro Que tem É tentar Três coroas Beleza Olha Eles estão Gastando lá em cima Só para manter A torre Aí deu a oportunidade Salve Cheguei agora Salve Beleza Vamos defender Aqui O pior erro Velho É da tentada De ter coroa Galera Na moral Eu falo isso De coração Olha a quantidade Salve Salve Gabriel Lembrando Que ele tem Barril de goblins E ganhou a gente Por causa Ganhou a gente Novo inscrito Valeu mano Chega dando like Todo mundo Like Like para o canal Fala William Ramalho Mas levamos a coroa O importante é levar a coroa Fala William Dias Olha lá galera Like Like Youtube Isso aí A galera que está me ajudando Vou lá no Facebook Só para adicionar a galera Que está na live Se inscreva no meu canal Publicou na sua linha do tempo O Eduardo Vamos lá Manda salve Fala Game Canal Aí meu amigo Faz igual meu amigo Rafael Walker Aí galera Vamos lá Estamos aí no Facebook Galera Facebook do canal Fala ali Ih vamos ver se alguém Mais marcou Fala ali Vai Salve do Maníaco Melhor youtuber Valeu moleque A galera Divulgando aí De coração Muito obrigado Eduardo Silva Tamo junto Brother Muito mais Muito obrigado Valeu Vamos galera Salve Odin Clash Netinho A galera está chegando A galera está chegando Deixa eu fechar o Youtube Aqui para não pesar Fala 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 Wesley Bora jogar Bora jogar 82 pessoas online Muito obrigado Então galera Rumo a 200 likes Rumo a 200 likes Fala canal Cartola É do Cartola Cartola do 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 Salve Tv Tutor Gamer Beleza, defenderam bem ali Mas olha a nossa torre ali Ah, qual aplicativo? Y, Tegaming, beleza? Nunca joguei cartola Ah, pode crer, mano Não, é só quem joga mesmo, valeu Levamos ali Se a princesa fosse em nível 1, eu jogava o zap Joga, vai, 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 vai Ah, eu achei que ele ia jogar, velho Ah, ele errou, velho, não tô acreditando Gostei do canal, valeu Já game, fala, Matheus, eu vou gravar Cartola quando começar o brasileiro, valeu, mano Vou fazer a liga do cartola Do manico aí, mano Vou jogar só porque você falou que ia jogar Valeu, Lusquinha Mano, nós tô na desvantagem de Elixir Que você nem imagina, mano Um salve, mano, fala notícia Fala, ali vai Opa, jogou lá Nós tô na desvantagem de Elixir, brother Você nem imagina Não, velho, eu puxei Pelo amor de Deus É, velho, nós tô na desvantagem Aê, irmã, salve, canal Vitinho Por que que nós estamos na desvantagem, galera? Por causa que eu tive que gastar dois apps na princesa E o parceiro errou lá o A bola de fogo O manico manda mensagem pra mim lá no mensagem O manico não remédio Agora não tem como, velho Tô lá na live Bora fazer a parceria Eu não tenho tempo, brother Me desculpa Salve, canal Vitinho No play Não, não, não Joguei o fogueiro, pelo amor de Deus Salve, manico Salve, mim Não erra essa bola de fogo, hein, meu Vou contar que você vai acertar essa bola de fogo, hein Beleza, gastaram ali um zap Bora, 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 bora Mais uma, mais uma Isso aí, mano Cadê o tornado, parceiro? Levamos Tamo com mil e pouco ainda Joga, 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 moleque Vai partir Vai colar É quem bater primeiro É quem bater primeiro, mano É quem bater primeiro Nossa, bateu meu primeiro, moleque Fala tia-tia Fala Martim Freitas Não tenho whatsapp Só facebook mesmo, galera Eu tenho whatsapp, mas não divulgo Melhor Futebol na areia Me aceita no facebook Vou lá agora, moleque Opa, ganhamos que carta Ganhamos que carta Nossa, cura Fala, manda salve Fala Jaga Gamers Fala Bras Tuber Bras Clash Tuber Estamos aí, galera Simplesmente com 100 pessoas online Meu muito Meu muito Obrigado Fala ainda Tcp Fala Gustavo Oliveiro Andrade Fala João Pedro Salve, moleque Vamos lá agora Lá no facebook Vamos jogar Manico Fala Bras Obrigado Fala Tomachado Galera, você tá na live Quer aparecer aqui A fotinha Me marca lá no facebook Lá que você tá divulgando a live, mano Beleza? Eu vou divulgar seu nome Faz igual meu amigo Guilherme Silva Antônio Carlos Silva Guilherme E se eu Te der uma conta No Clash Royale Vou sortear Acho que não pode sortear Alguém me alertou Sobre sorteio Mais um inscrito Pro seu canal Muito obrigado Aí mano Me responde Por favor Se o seu fã Não deu pra ler Sua mensagem Não deu pra ler Quem mandou isso Desculpa Faz igual meu amigo Everton Felipe Pires Laércio Lima Pedro Henrique Cauã Pimentel Galera Me divulguem Divulguem Brother Olha lá Meu parceiro Galera divulgando Fala Salve Épica Gamer Vamos lá Deixa eu ver aqui Melhor youtuber É nóis DJ Salve moleque Galera tá compartilhando Tô gostando de ver Tô gostando de ver Coraçãozinho 318 likes Esses caras são de mó É um salve Para o Gustavo Trindade Muito obrigado Gustavo Trindade Mas meu muito Obrigado moleque Deixa eu ver se alguém Me adicionou de novo Pra não precisar voltar aqui Arivais E Thiago Conutas Fala Ronald Manda salve Viciado Divulga meu canal Fala canal Vinícius Matarucos Salve louco Salve meu moleque Tamo junto Futebol na área Salve Quer aparecer na live Aí no Facebook Mano Me marca lá Na sua linha do tempo Que você compartilhou a live Aí eu falo teu nome Beleza Fala Albertinho Silva Fala André Tamo junto Salve 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 Aline Salve Pedro Juscelino BR Tamo junto Lucas DJ Gamer Valeu mano Fala Juscelino Jesus da Cruz Comecei Comecei com a Fornalha de mão Muito bom Safado Tamo junto Fala Jaga Game BR Game Galera Game Presente Davi LS Canal LH Aline Alves Pô Aline Por que Qual o motivo Salve Salve para o Daniel TN Vai bater Tem que ver para onde Que vai o Beleza Jogou bem ali Agora esse tronco E já levamos tudo ali Vambora 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 Não puxou Não puxou Olha a torre caindo Galera Olha a torre caindo Você que é novo no canal Meu salve Muito obrigado Na live Salve Salve Fala Duke Rack Salve mano Manda um salve Para o André Um salve para o André Fala canal Fala Davi WW Alguma coisa Explosivo Extreme Ender MCPE Olha a liete Olha a liete Galera Essa liete É demais E o príncipe Nem cosquinha Na torre fez Se inscreva no canal Fala canal Se inscreva no canal Meu Beleza Levamos a princesa Partiu Olha o príncipe Olha o príncipe Nossa Quase Salve Duarte Machado Tamo junto Galera Tamo junto Salve Christian Ramos Jack Gamer Beleza Ele jogou tudo junto Um salve Cachorro Fala Carlinho Fala Igor Game Mais inscrito Salve Obrigado moleque Mano O parceiro jogou Foguetão lá Mano Como que o parceiro Não joga esse foguete Sem falar nada Comigo Mano Mano Vamos tomar Muito dano Maníaco Não deu pra ler Mano Se nós perder Essa Eu vou ficar P da vida Mano Não vamos perder Porque nós tem 3 foguetes Um salve Para a Juscelina Manda esse foguete Pelo amor de Deus Ele não mandou foguete Ele não mandou foguete Galera Meu Deus do céu Mas ele não mandou foguete Velho Fala galera Faça live igual ele Por favor Fala Elza Eu achei que ele ia jogar foguete Mano Eu achei que ele ia jogar foguete Velho Juro pra você Que eu achei que ele ia jogar foguete Fala da game Fala WW Com o BR Tamo junto Vamos lá Se a gente já abriu pro baú Ainda não abrimos Salve Rafael Obrigado pela presença Fala Davi Salve molecate Tamo junto Legal meu face Beleza Daqui a pouco eu aceito lá no face Passou rápido aqui Que eu não consegui ler nada Travou o bate-papo Mano Fala Moraes Fala canal Cartola Salve Salve Brandon Games Salve Aquela jogo Aquele combo Galera Ai não foi É bom O maneiro é quando a Ariete vai na frente Mas ela bateu lá Tá bom Olha o príncipe segurando ali Me fala um deck Pra eu chegar na arena 10 Joga mano Pelo amor de Ah mentira Que eu gastei esse zap Velho Tô dando rage na live Tô dando rage na live Nunca que eu jogar Velho A fornalha aqui Velho Fala já de game Poxa vida É porque tá selecionado Eu não vejo que tá selecionado Poxa vida Poxa vida Pra que que eu joguei aquele zap Velho Passa no meu canal Fala Gabri Game 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 Rage Fala MC Leonardo Me desculpa aí Brother Mais um inscrito Obrigado Seja bem vindo a essa live Maravilhosa Fala Jaga Game Explosão Beleza Vou lá na outra torre Fala canal da Ju Fala Gustavo Fala Medicina Mais um inscrito Muito obrigado Espera mano Não joga esse gigante não Pelo amor de Deus Espera mano Espera Isso aí Isso aí moleque Deixa colar ali na torre Que eu vou lá de corredor Levamos a torre Mais um inscrito Obrigado Seja bem vindo ao canal Empatamos Empatamos Não tem nada perdido ainda Passa Passa Sou o novo inscrito Seja bem vindo mano Conhecer o canal por onde Fala pra mim Vem Cadê o dragão mano O baby dragon mano Mano Ele não to gritando Que ele jogou esses gigantes Lá no meio Velho Mas recebendo ataque Velho Perdemos toda Toda vantagem Que a gente tinha de elixir Velho Pra que que jogou o zap Mano Beleza Já gastaram a flecha Beleza já gastaram a flecha Beleza já gastaram a flecha Beleza Olha o dano Nenhum dano Nenhum dano Serviu pelo menos pra segurar lá Dá pra gente ganhar ainda mano Quanto troféu tu tem Quanto troféu tu tem Quatro Nessa temporada Tô só com quatro e duzentos Vai chegar a quatro e trezentos já Na última aí Beleza Quase deu mano Quase deu Um salve Um salve para o Gustavo Andrade Um salve LS Game Manda salve Para mim lá no Mensagem Maria Remédio No Mensagem Não dá pra entrar agora Beleza O LSE Depois eu entro Temos aí 103 pessoas na live Muito obrigado Salve Sou inscrito também Valeu Kevin Conhecer o canal Como? Fala Top Game Você que é novo No canal Dê like Faz igual meus amigos aí Galer Tá divulgando a live Tá me marcando aí Véle Vamos lá Aqui Salve Inai Rodrigues Salve do Manico Vamos ver se alguém Compartilhou aqui Parabéns Seu mito Vocês são demais Duarte Machado Manda salve 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 Fala Da Game Salve Não atualizou Ninguém me adicionou Será? Fala Guilherme Na descrição Ah me adicionou sim Eu que não atualizei Ronald Ney Juninho Soares Vinícius Natan Nelson Rodrigues Maiara Cruz Salve do Manico Manda salve Para os inscritos aí Manico Salve para todos os inscritos Caio Araújo Tamo junto Icauan Muito obrigado Vamos lá na minha linha do tempo Fala Bruno Salve cachorro Salve man Melhor canal Manico Seu mito Valeu canal Cartola Rift Car Quem dera Se eu tivesse O Manico está pobre Obrigado Gustavo Trindade Já falei Beleza Deixa eu ver se alguém me marcou aqui É quase fiz M Aqui Como pode Deixa eu fazer isso aqui galera Quase que eu fiz M E voltamos para o jogo Um salve para o João Vitor do Santos Quase que eu cheguei agora Salve Chega dando like mano Aí meu amigo Pedro Pedro Games Meu querido Acabou de doar um real para o canal Um real que vai ser Será muito bem utilizado no futuro Muito obrigado Meu amigo Brigadaço Fala Careca Games Pedro Tamo junto Obrigado Estou silenciando Faz isso É melhor silenciar Beleza Fala Careca Games Salve Lucas Soy Pro Salve Explosão Extreme Tô Espaquitino Sou Flamengo Fala Johnny Y Youtuber Salve moleque Like mais likes aí Galera Compartilha no Facebook O grupo de Clash Royale Que vocês tem no Facebook Compartilha galera Compartilha Salve para Portugal A galera de Portugal Galera Eu vi lá 3% Um salve para Bart Royale 3% Do meu público Galera É de Portugal Vocês acreditam nisso? 3% Do meu público É português Muito obrigado Eu achei que ele ia jogar O barril de Goblin Poder ter jogado Os zap Mas não era uma boa Um salve Para Curitiba Um salve Um salve Para Curitiba Galera Salve Sou português Salve Você de Portugal Abra o baú Aí manico Vou abrir Vai bater Vai bater Nossa Não puxou Velho Um centavo Fala Guilherme Um centavo Meu brother Não mano Ele jogou Está com o lixo Cheio Beleza Já levamos Um salve Um salve Um salve Para Minas Qual cidade de Minas Mariana Eu conheço Juiz de Fora Não está puxando Não A fornalha Não está puxando Ariete Conheço um monte De cidade mineira Tiradentes Belo Horizonte Juiz de Fora Conheço a maioria A cidade de Viso Com Minas Com Rio de Janeiro Com os todos Qual é o nome Do aplicativo É Ipton Tegaming E quem acha Que a gente ganhou Dá um salve Fala Fala PP do game Vitória Bicho ruim Bicho ruim E mandamos Um salve Para Florianópolis Galera de Florianópolis Fala Kelvin Félix Salve para Recife Juiz Fala Mariana Game Conheço muito Juiz de Fora Já fui muito Aí no Shopping Independente Conhece o Shopping Independente Você vai ver Que eu conheço Fala Marcelo Júnior Vinícius Rafael Somos aí galera Com 94 pessoas online Mais um inscrito Muito obrigado Fala aí Manda salve Para Sete Lagoas Sete Lagoas Minas Gerais É longe Para desgraçar Moleque Salve para Juiz de Fora Aí galera Conheço aí Shopping Independente De Juiz de Fora Não é esse o nome Do Shopping lá Tem a UFMG É uma gigante Universidade Federal De Minas Gerais Gigante Juiz de Fora Perdão Um salve Para o Rio de Janeiro Do Minas Conterrâneas Salve Fala Pedro do Rio Matheus Fala Rodrigo Moraes Melhor canal Salve 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 Melhor canal Mais um inscrito Obrigado Beleza Beleza Nós vamos segurar Essa bandida Aqui ó Salve Salve Beleza Gastou um zapzinho Aqui é Flamengo 209 likes Galera Top demais Ainda bem que eu joguei ali Cadê 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 o Minha Cavaleiro Cadê o Minha Cavaleiro Cadê o Minha Cavaleiro O Minha Cavaleiro Foi passear O Minha Cavaleiro Foi passear Valeu Marcos Fala Alisson Fala João Fala W Fala Kerlin Marcos Beleza Gastaram o zap Salve pra mim Salve Andréa Nunes Salve Bruno Silveira Clash Maníaco Moro perto de Tiradentes Moro aonde Ouro Preto Ouro Branco Mariana Moro Beleza Tamo segurando E demos dano na torre ainda Galera Manda um alô pra mim Um alô para Marcos Ozió Salve no Maníaco Brody Tamo junto Será que já tem o Mega? Ih Galera Se ferraram Se ferraram Galera Salve Renan Oi Oi Y Tamo junto Fala Renan Sub Soberano Agora que eu consegui ler Olha que mentirada Mano Ariete Passou pela Meu deck Fala seu deck Meu deck É esse deck Que você tá vindo mesmo E segurando E seguramos bem Manda salve pro tio Cuca O resto fica pra você Cartola Fala Fala Salve 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 Nome diferente Mano Por favor O meu amigo Goli KF Do um real Mano Não li o nome Vou lá no youtube Ver se eu vejo o nome dele lá Mano Eu tenho que ver o nome O cara do um real Tem que ir lá ver Mano Tem que ir lá ver Não pode passar em branco Fala Eduardo Marcinho Deseja vitória Para o Portos Fala Porra Do o Porto Aí Mano Galera Só Beleza Já tirei a voz Deixa eu lá ver O mano Ah mano Vendo Tuito Fala porra Do o Porto Aí Mano Vamos lá Cadê o mano Que do um real Cadê o mano Cadê o mano Que do um real Meu amigo KF KF Gameplay Meu amigo KF Gameplay Muito obrigado Pela doação Meu parceiro Muito obrigado Mesmo Do fundo do coração Tamo junto Muito obrigado Mesmo Valeu Você que ajuda o canal A crescer Tamo junto Eu divulgo mesmo E tamo junto Valeu KF Brigadaça KF Gameplay Tamo junto E vamos lá Dá-lhe zoeira Dá-lhe mano Mano Eu vou criar um clã Já temos o clã Fala food Fala WI Eu posso entrar Daqui a pouco tem vaga Manico Eu vou criar um Um GP do seu canal Posso Eu já tenho Se for maníaco Bora mais eu Bora aí mano Se for no whatsapp Não participo Se for no mensagem Participa aí galera Temos lá 12 pessoas online Galera 12 pessoas online No clã Pra fechar aí A galera correndo atrás Pra não ser expulsa É meu amigo Luizinho da TGA Aí brother Palmeiras tem mundial Se tem mano Eu não sei mano Sou famenguista Eu não sei dessas paradas não Fala Davi Soares Pereira Fala RG Ah RGAP Salve Tô com isso aí Com 103 pessoas online Tô muito pertinho De abrir o baú Daqui a pouco Eu vou aceitar a galera Divulga meu canal Por favor Também Grava o Clash Royale Fala Top Matheus Galera Que quiser dar uma moral Top Matheus aí Beleza Olha a torre Beleza Mano Nós já vamos Já vamos Resolver um problema Depois a gente Corre atrás de outro Beleza Isso aí moleque Olha lá Demo muito mais dano Que eles Beleza Quem tem fornalha Amigo Olha a fornalha Olha a fornalha Salve Paranaja Salve Paranaja Vocês que criticam a fornalha Olha a fornalha Fala Clash Walter Galera Compartilha a live No Facebook Galera Me marquem lá No compartilhamento Galera Você que tá aí Você que tá no Facebook Compartilhe no grupo De vocês Ajude o canal A crescer Galera Ah mano Não tô acreditando Velho Era a Riet Depois a fornalha Joguei com o Manico Valeu GH Tamo junto Beleza Não tem problema Não tomando Três corno Tá bom Denunciei Valeu Galera Você que é novo No canal Obrigado Pela moral Fala GamePro Felizmente Esse aplicativo Não aparece Quem se inscreve No canal Fala Daniel Alves Salve Salve Ih mano Eles gastaram Bárbaro ali Tô acreditando Que eles gastaram Esse monge Elixir A troco de nada Salve pra Capão Do Leão Salve pro Capão Do Leão Eu não tô com o Zap Mano Eu não tô com o Zap Irmão O cara jogou muito Agora hein Beleza A gente tem foguete Tá tranquilo Por enquanto O foguete Na defesa Fala Goku Black Goku Black Meu querido Beleza Beleza Mano Só preciso ciclar O foguete Velho Só isso Que eu preciso Só que Não vão dar T Olha Quem correu Sozinho Beleza Seguramos Ali Beleza Cadê Meu parceiro Não deu Não deu Segunda Vão entrar No seu clã Valeu Paulo Mas se tiver vaga Manico Vamos jogar Vamos sim Estamos aí Com 106 pessoas Online Vou lá no Facebook Primeiro Primeiro vou no clã Aqui Estamos quase lá Vamos no Facebook Galera Compartilha no Facebook Galera Quem quiser dar uma Morar O rei do Royale Ó Ó Ransan Calife Cláudio Antônio Alisson Cavaleiro Alan Lucas Lucas Rodrigues Cheguei na lenda 10 hoje Parabéns Paulo TV Kevin Lucas Felipe Galera aí me adicionando Reagiram Estamos em live Galera reagindo Não deu Valeu Mas quase foi Não consegui jogar Os dois foguetes A gente conversa Conversa assim Like Obrigado a todos O canal mais top Ninguém mais Aqui Meu amigo Vamos lá Meu amigo Gustavo Trindade Muito obrigado Gustavo Trindade Tamo junto A galera Tá compartilhando Live Muito obrigado Vou começar Com o Clash Valeu Rei dos Noobs 16 Publicou Nosso linha do tempo Outras vídeos Também Beleza Como é o nome Pra entrar no seu clã É Clash Maníaco Com assento Que tem a bandeira Do Brasil Maníaco Com assento Clash Maníaco Com assento O que tem a bandeira Do Brasil Bora lá Bora lá Fala Guilherme Calma Vamos abrir Aqui o baúzinho Gigante Quase mil moedas Opa Olha lá galera Olha lá galera Veio 74 bárbaros Só que meus bárbaros Já tá nível máximo Então não adiantou Valkyria Já abriu o baú Não mano Toma ainda aí Vou fazer live Até abrir Ih 44 gigante Beleza Boa 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 E vamos lá Fala Guilherme K1 Hehehe Beleza K1 Tendo Podia ter vindo Horda de Servo Ficaria mais feliz Como é o nome Do seu clã Clash Maníaco Com assento Que tem a bandeira Do Brasil Fala KF Game Pra eu entrar no clã Troféu 3000 troféu Beleza Passa no meu canal Se inscreva Se inscreva no meu também Fala Daniel Sofia Mais um Mais um Mais um Fala Truque Celeste Streak Tamo junto Ih mano Ferrou hein Não levei o mago Velho Que isso Maníaco Quer que venha Qual lendária Vou abrir Venha bandido Pra você Te conheci hoje Pô Que isso mano Por onde você conheceu Brother Fala pra mim Me conheceu por onde Meu amigo Fala pra mim Salve Maníaco Salve Matheus Solta Difícil a partida Aqui tem coragem Fala Bruno Ah velho O mago Não pulou Velho Velho Mediçona Fala Diogo Menezes Salve mano Beleza Ele veio ali Aceita Daqui a pouco Aceita Joga na minha conta Não suba o troféu Galera Beleza Dá um salve aí mano Salve Alguma coisa Menezes Foi o que deu pra isso Beleza Tamo segurando Moleque Tamo segurando Food TV Fala aí mano Fala aí Chega dando like Moleque Beleza Vamos segurar Um pouquinho Aqui É Agora já era Não deu Beleza Eu não guardo vaga Beleza galera Carlos e Michael Gameplay Watts Watts Quase foi Manda salve Fala Zael Tamo junto Fala bem Zael Tamo junto Seu lixo Você não sabe jogar Que isso Salve Eduardo Machado Salve mano Vamos lá Salve Deixa eu ver como tá ali Tá quase já Tá quase mano Vamos divulgar aqui Bruno Martins Salve O Elis Souza Salve Calão Ribeiro Salve Todas as pessoas Conseguiram jogar comigo Salve Sou novo mano Vamos vencer Valeu Diego Menezes Conheceu o canal Como brother Fala pra mim Ninguém mais me adicionou Comentou Comentou Subrogação Ritmo Beleza Você tem Watts Tenho Mas não divulgo Só Só divulgo Como que eu posso falar É Mensagem Beleza Lendário Lendário Vou compartilhar Live aqui No grupo Tem que compartilhar Galera Nem sei Você pode compartilhar Vamos Os caras que me bloqueei Depois Vamos lá Salve 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 Manico Salve mano Como não é o seu nome No Face Tá na descrição Aí mano Live Abrindo Baú Do clã Fala Mariana Game Breno Game Salve cara Que beleza E publicamos lá Galera Publicamos Não tá dando Pra te adicionar Claro que tá Mano Por que não Salve José Salve Aqui ó Adicionou Mais três pessoas Aqui ó Welbert Júnior Matheus Rian Gustavo Ferreira Fala Guilherme Salve mano E Carlos Moura Beleza Volta pro jogo Vamos ver 85 pessoas Aline Muito obrigado Fala Breno Game Tutorial Salve pra mim Cara Salve pra você Salve Breno Fala Rei Fala Gustavo Fala Ziquinha Fala Carla Tá dando Pra te adicionar No Clash Tá sim mano Facebook É Facebook Salve Tem o Whats Tenho Mas não divulgo Só pra mim seja Beleza Fala Carla Jesus Salve do Maníaco Obrigado mano João Pedro Dias Salve Bora Duarte Machado Mega Knight Beleza Deu tempo Do parceiro Jogar o Mega Dele E nós vamos Com tudo Agora Brother Ah Mentira Pegou Primeiro Não tá dando Pra adicionar No Clash Que o jogador Inspirou Não mano Não tem isso Na descrição não Só tá o Facebook Na descrição aí mano Não deixei link De amizade Mais um sub Quando tá seu baú Do clã Tá 9 barra 10 Faltando alguns Troféus Mais um sub Obrigado Troféu 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 top Fala Adriana Tamo junto Top 10 Brêmio Game Tupau TV Fala aqui no caso 12 Obrigado galera A live tá bombando A live tá bombando Me adiciona no Facebook Daqui a pouco eu aceito lá Beleza brother Sou muito seu fã Valeu Obrigado mano Mano Essa forna Mano Essa forna Ela enche o saco De todo mundo Como que pode né Manda salve Salve para o Murilo Adas Não joga cemitério não Pelo amor de Deus Ele não divulga WhatsApp Não divulga Meu braço tá cansando Deixa eu mudar a posição Aqui Salve Italo Menos um inscrito Por que FUC TV Por que menos um inscrito Brother Às vezes eu não consegui Ler seu salve Mano É porque É um milhão de gente Na live Graças a Deus A live tá top Manivo Me assista lá No futuro Você vai ter futuro Cara Tem décimo lendário Fala do arte É mano Que quebrou ali Estou com foguete Mano Seu whats no meu vídeo Pode ser Manda seu whats Não divulga o whats Brother Só mensagem Galera Minha edição no facebook Galera Like mais like Galera Like mais like Galera Rumo a 10k Rumo a 10k Mais um inscrito Obrigado Não deu para ler seu nome Manda salve Galera Um salve para a galera Galera do Rosário Do Sergipe Hernando Santos Pode ligar Manico Pode ligar Mas não vou chamar Mano Não tô Sem computador Você vai ter futuro Obrigado Vamos vencer Salve aí Para Alice Um salve para Alice Qual é o seu clã? Clash Maníaco Que tem a bandeira do Brasil Maníaco com assento Beleza? Programa 200 reais Todo mundo Tamo junto Mais um inscrito Obrigado Não joga O que acontece Eu até jogo Mas devido a quantidade De inscritos Galera A quantidade de amigos Que eu tenho no facebook Tá travando o x1 Me dá uma conta Não tenho Galera Você tá percebendo Que eu só tô pegando Torre Inferno E Princesa Salve Tamikaze Mano Achei que eu tinha Selecionado a formária Um salve Para Uberaba Um salve Salve para o Nando Santos Você quer mais inscrito? Obrigado mano Não deu pra ler de novo Salve Lorde Luan Adiciona aí galera Se inscreva no canal Bora subir inscrito Galera Bora subir inscrito Galera Tá vendo galera O problema da fornada Pra mim é isso Da princesa É isso A gente Se eu jogo Joga Ele bota Três princesas Beleza Manda salve aí Véi Fala aí Tia coisa Salve Véi Beleza Deu certa jogada Salve E você ganhou mais inscrito Valeu Diogo Menezes Vamos lá Vamos lá Bem-vindo Bem-vindo Seja bem-vindo ao canal Dezoito segundos Vamos segurar O parceiro sabe Que eu tenho ganhão Não tem como Esses vim não Bem-vindo galera Bem-vindo Fala aí Fala aí Emelie Clash Fala JP Royale 97 pessoas online Galera Essa live bombou demais Véi Salve Fala Gamikaze Mais um inscrito Fala Guilherme Fala Vlog Mais um inscrito Manda salve Fala Kelvin Augusto Isso aí mano Manda até eu conseguir ler Kelvin Augusto Salve no Maníaco Facebook agora galera Pra adicionar você Que está online na live Melhor canal do mundo Salve MC Gamer Salve Doi galera aí mano Ó Diogo Cortez Michael Rosa Rodrigo Amaral Wesley Santo Cleiton Vieira Salve Otávio Isaías Perdão João Vitor Maiara Guimarães Ali Júnior João Pedro Alessandro César Ronaldo na frente E galera Bastante galera na live Estou gostando de ver Estamos em live Vamos ver aqui a galera Compartilhando Vamos que vamos Mais um inscrito Valeu Guilherme Cauan Salve Salve José Dias Estamos em live Brother Deixa eu ver se alguém aqui Beleza Alguém publicou Na minha linha do tempo Ele precisa Ele não precisa Dar Whatsapp Não precisa mano Vamos ver quem publicou aqui Clash Maníaco Manda mensagem pra mim Lá no mensagem Maria Fernanda Remédia Depois eu mando Valeu Maria E divulguem aí galera Abrindo o baú do clã Divulguem o canal O canal tá crescendo O Everton Lisboa Pedro Henrique Cauê Walker João Pedro João Matheus Robert Silva Alisson Breno E foi Bora jogar 96 pessoas online Bora jogar Salve Tchou Miuquito Tamo junto Mais um inscrito Valeu vlog Seu canal é bom demais Obrigado Canal TGames Fala Tchouquito Tchouquito Quanto tamo lá galera Ih galera Tamo no finalzinho Galera Será que vai vir lendário Será que vai vir lendário Galera Será que vai vir lendário Baú da missões Galera Baú lendário Baú da missões Nossa Ainda vai demorar ainda Acabei de chegar Valeu 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 Luiz Fernando Carvalho Santana Salve para o Arthur Salve para o Arthur Deixa eu ver as horas ali galera 1h30 já Fala Mirelin Castelli Olha lá o perfil White Não dá para me procurar mano Eu tenho mais de 500 pessoas De amigo ali Como que eu vou procurar o perfil Não tem como Mais um inscrito Valeu João Matheus Valeu Bart Games Salve Mais dois inscritos Que isso Salve mano Ainda demos danos ainda Galera Salve salve moleque Beleza Beleza Seguramos a torre Salve maníaco Te amo Valeu E Vitor SLV Tamo junto Seguramos bem a torre ali mano Pode ligar para você maníaco Hoje não Porque eu estou sem notebook Beleza Beleza galera Puxamos ali o príncipe Salve kamikaze Salve moleque Quero ver o like Quero ver o like Melhor coisa Melhor coisa Melhor coisa Tem o par Para usar para nível máximo É velho Ele mata a princesa Nível 1 Só Beleza Beleza Salve aí Fala Thiago BR Fala Bart Game Fala Luciano Na mesa Sei vai ter Sei quantas horas Vou até terminar Abri o baú Beleza Abri o baú Fica boa live Melhor canal Valeu kamikaze Vamos lá Os caras estão chorando Beleza Estou segurando bem galera Segurando bem Melhor canal Muito obrigado Fiquei até quieto mano Beleza Desgastado o tronquinho Ah jogou Fala Calvão Costa Fala José Di Best Can Tamo junto Vamos jogar Nessa defensiva Então Nossa senhora Olha o dano Olha o dano Na torre da esquerda Nossa Estão com bastante Elixir Aquela primeira jogada Mas é bom galera Que Não dá pra lá Sem palavrão Sem palavrão Mãe Estou na live Valeu 07 Quase deu Quase deu mano Por segundo Nós não ganhamos Quase deu Qual é o nome de verdade Do clã do Clash Royale É Clash Maníaco Que tem a bandeira do Brasil Tem assento Beleza Vamos lá galera E abriu 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 Galera Salve para a Chapada Tocantins Salve brother Salve Abrimos brother Abrimos 20 pessoas online Olha lá galera O clã é top demais 20 pessoas online 20 pessoas online Fala do Asha Machado Fala do Gabriel Youtube Então como combinado Galera É o final da live Então Quantos likes nós temos aí Pra gente fazer uma meta de like Pouca Quero batalhar com você Atualiza a página aí Moderadores Beleza Olha faz o seguinte Você que tá na live Enquanto é isso Você que tá na live Quem entrar no clã do Maníaco Eu vou abrir vaga agora Primeiro você me fala Quanto like tem aí E vai vir no andar Caraca galera Todo mundo ajudou Caraca tem duas vagas só Galera Duas vagas só O pessoal entrou no finalzinho O pessoal Entrou no finalzinho E fez mano Quase que não faz Foi a live Que eu mais ou menos Vai no MC Já sei pedir amizade 320 likes Precisa nem de meta Mano Tem 320 likes Não precisa nem de meta Se quiser bater 350 Agradeceria Mas Ih Eu achei até expulsado O cara aqui já Beleza Salve 320 likes Meu Andreu Vamos ver Ih Quilertuga Quilertuga quase entrou no clã Salve Mr. Luizinho Salve do Maníaco E completamos já Galera Canal top Valeu Então galera Vamos finalizar a live Com chave de ouro Tem uns 105 pessoas online Meu muito obrigado Do fundo do coração Fizemos uma hora De 16 minutos de live Vocês salvem Seu trem Valeu Tamo junto E torce pra vir lendária Tosse pra vir lendária Galera Que já tem 4 Abertura de baú Que não vem lendária Beleza E vamos lá Sem mais delonga Queria agradecer do fundo do coração A todos vocês Chegamos a 6 mil inscritos Vocês são demais Galera Muito obrigado mesmo E Salve Salve Luizinho E vamos lá Fala Luiz Luciano na mesa Salve Salve Ó 1600 de ouro 1600 de ouro Galera Vai dando like A gente merece like Abrimos em live Fizemos aí O 10 todo em live Fala Teteu Esse canal top Muito obrigado Fala Mariana Salve Mais um inscrito Obrigado Fala Júlia Júlia Jackson Júlia Jackson Em breve estarei ligando Fala Vai vindo Fala Luiz Valeu Mais um inscrito Obrigado E vamos devagarzinho Corredor 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 Cartahara Corredor Fala Edivaldo Correia Salve Salve Fala Samurai Fala José Dias Salve Salve Júlia Jackson Júlia Jackson Fala Edivaldo Correia Fala Salve Pro Bruno Lopes Fala Mariana Game Fantasma Ananema Obrigado Eu amo todos vocês Eu amo todos vocês Obrigado galera Fala canal Hackeado Não consegui entrar no clã Que pena Mas na próxima Fica de olho Agora você sabe Qual que é o clã Beleza Spark não Pelo amor de Deus É preferível Não vir lendário Que vir spark Fala Gabriel Youtuber LS Tamo junto Fala Luquinha Carlos Otaku Fala Kavansky Me responde aí Maníaco Fala Kavansky Tamo junto Fala Caio Zelma Bagazinho Fala Bombardeiro Gabriel Rafael Tamo junto Lendário 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 142 pessoas Pra ver Abertura de baú Galera Vocês são demais Galera Quanto aí Vocês vão mandando salve Like Eu quero ver like Galera Like Vamos bater like Que a gente merece Se vier lendário Aí nós tem que bater Tudo de lá Acabar o mundo Tirei só no face Depois eu aceito Beleza Fala Zelma Se vier spark Eu vou bolar É melhor não vir É melhor vir Horda de servo 30 horas de servo Fala João Lucas Fala Paulo César Ferreira Ih mano Ele é trecutadores 15 15 Fala Leandro Vai vir lendário Fala senhor louco Fala Zelma Martins Galera Tem que piscar agora Galera Tem que piscar agora Vai ficar faltando uma carta Tem que piscar galera Tem que piscar galera Tem que piscar galera Veio Ih 117 hordas E não veio lendária Não Veio lendária Mano É muito triste Não ouvir lendária Né galera E aí parceiro Chega agora Chega no like Mas veio 117 E veio dois espelhos ainda Não veio Não veio Mas tô feliz galera Que veio duas cartas Que eu uso Veio a horda E veio o espelho Fala Recombr Salve Infelizmente não veio lendária Galera Não veio lendária Não foi dessa vez Beleza X besta X besta Fala Pedro Galera Vou dar um brinde pra vocês Tem 156 pessoas online Vou dar um brinde pra vocês Pra gente finalizar Com chave de ouro Vou Aproveitar que vocês estão online Vou jogar Vou jogar X1 Lá Subindo o troféu Beleza Não veio lendária Infelizmente não veio Eu sou sem só Já é 5 semanas seguidas Que não vem lendária no baú Mas a gente é brasileiro Não divulga nunca Galera Olha lá galera Vou jogar Até fazer 10 troféu Beleza Combinado hein galera Vou jogar até fazer 10 Enquanto fizer 10 Eu vou terminar a live Beleza Então vocês vão ver Eu perder bastante aí Beleza Salve Gabriel Youtube Salve 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 Vocês Martins Zelma 123 Vem eu jogar um X1 Vamos jogar um X1 Subindo troféu De brinde Nessa live Que foi top É o deck que eu uso Então vocês vão ver Eu perder Vão ver eu ganhar Vão ver eu subir De arena Descer de arena Até completar 10 Troféu E abrir mais um baú Na live Que vai vir Andar nesse baú De live Salve Carlos Ah se fosse nível 2 Nós ia dar muito dano Se fosse nível 12 Ali a horda Beleza 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 Fala Mateus Fala Zelma Daqui a pouco Eu dou atenção A vocês Time game Paula Galera Vai lá Torcer por mim Galera Vai lá Torcer por mim É o Beleza A gente tem fug Mano Ah Demorou hein Galera Meu Deus Demorou pro foguete Cair Ah não Vocês viram galera Demorou pro foguete Cair Aí não Manda salve Toma live Fala Gabriel YouTube Salve mano Salve Para você Caraca Foguete demorou Cair Aí não pegou Dragão bebê Você consegue Não tem problema Se não conseguir Vou jogar Até fazer 10 Parece Se eu vou falar Com você No Facebook Com gente Beleza Bota lá Eu sou Gusquinha Pra não saber Quem é você Mano Mano Eu tô Beleza Ele gastou Ali Salve Para dois Noob Aí Salve Dois Noob Vamos bater Essa torre Vamos bater Essa torre Galera Vamos bater Mano Vamos recuperar A partida Caraca A torre Ele é nível 12 Dá muito dano Eu não consigo Puxar ele Vou ter que jogar Até eu achar O ciclo deck Sou desafiante Parabéns Ele vai ter que Gastar elixir Ele vai ter que Gastar elixir E levamos a horda Levamos a horda Já vamos jogar Aqui Ele gastou veneno Ele vai ter que jogar O gigante Ele vai ter que jogar O gigante Se jogar Bril sombrio Vai tomar Tá dando mole Tá dando mole Pra gente Tá dando mole Já vou na outra torre Galera Não foi na outra torre Galera Já fui na outra torre Mano Beleza Já vou na outra torre Aqui mano Beleza Aqui jogamos Zap E olha lá galera Fizemos ele passear Dos dois lados Pai no Deus Tem que tomar cuidado Agora Com o combo dele Beleza Não tem problema A gente perder a torre Isso aí Joguei lá Por que galera Pra mim não tomar Três coroas Vai ter que jogar A bruxa lá Opa Só dá um danozinho Nunca te pedi nada Dá um danozinho Mais um Vamos defender Mano Vai dar Ah Velho Não deu tempo Não deu tempo Eu fiquei Fiquei pensando O cara jogou bem O cara jogou bem Dei mole Fala Rick Red Fala Robert Silva Beleza Vamos de novo Já formou um aí Fala Stifle Salve Stifle Passa no meu canal Passa no meu também Fantasma Fantasma Salve Vem torcer pra mim Mano Você me adicionou No Facebook Cara velho Dá pra ter ganhado É porque A gente fica lendo Comentário A gente não tá com aquela Dedicação toda Também né velho Passa seu zap Eu sou amigo No face Matheus Moreira Não divulga o zap Só facebook Beleza Já abriu o baú Já abri mano Não Vaga já abri mano Já foi excluída Já velho Mano É quase certeza A gente perdeu Essa partida Beleza Que deck de morteiro Totalmente cauta Ali no meu deck Beleza Totalmente Salve salve Quando der Pra der o salve Eu vou ler Beleza Molecada Já abriu Vaga Já abriu E já lotou Olha Quase Tá vendo galera O deck Meu deck é pesado Pra deck de morteiro Não rola Vamos puxar ali né E vou jogar o zap Aqui Ele não divulga O ato Não divulga Beleza Faz deck de mago Nessa arena aqui Não dá pra botar mago não Porque tá baixo nível Cara Não tô acreditando Que a partida Dá pra ter ganhado É só ter prestando Mais atenção Beleza Ah Tivesse jogado Um segundinho antes E era top A jogada hein Velho Salve Salve Pai Black Salve mano Com certeza Tem foguete Salve Gabriel Youtuber Você pode ver Que eu não cheguei Na torre dele Galera Fala Martim Cordeiro Fala Yuri Clash Salve Ah Ele tem esqueletinho Né Velho Ele vai ter que escolher Um dos lados Nós vamos levar ali Se ele levou Fornado Eu tô feliz Já tô feliz Só de ter Ah Salusquinha Não pegou Isso aí Velho Vamos jogar Na defensiva Porque no Sinai Não tem como ganhar ele Salve para minha amiga Ludmilla Um salve para Ludmilla Amiga da Mariana É Suspeitei desde princípio Que ele tinha Ele tinha foguete Mano Eu tenho que fazer tudo Para ele vir para a torre de cá Beleza Ele gastou ali Salve 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 Tô com medo de jogar o zap E ele jogar a carta Entendeu É só ele ciclar o foguete Mano Duas Três vezes Que já Beleza Eu também Valeu Duarte Cruz Tamo junto Ah Velho Tô acreditando Velho Era Era ariete Velho Pô Eu tenho que prestar atenção Velho Beleza Ele vai ganhar Por causa desse zapzinho Ridículo Que eu joguei E dando bug ainda Ele não divulga Ates Não divulga Ates Beleza Eu tenho que fazer Ficar gastando de chip Para não sobrar Vamos lá E ganhou A ideia de foguete É foda Fala Claudio Temi Fala Mariana Game Talusquinha Salve E bora lá Galera Vamos jogar E até fazer As 10 Beleza Obrigado 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 Mano Fala Nicolas Game Vlog Fala Hendrick Santos Salve Salve Fala Wilson Salve Nicolas Cláudia Alteni Ah mano Deck Pô É a minha vontade É deixar o cara Dar 3 coroas De uma vez Minha vontade É essa Juro pra vocês Minha vontade É essa Pega um deck De princesa Na moral Pega um deck De princesa Sinicidade Deck Tudo Calma Bem-vindo Bem-vindo Você vai ganhar Difícil Deck de princesa Não tem como ganhar Não Como que é lá Não tem carta Nenhuma Que eu possa jogar Pra me matar A princesa Não achei Cetrona Clash Maníaco Que tiver A bandeira Do Brasil Com a centra Beleza Vamos ver se a gente Consegue Chegar Tá difícil Maníaco Como é o nome Do seu clã Clash Maníaco Com a centra Que tem a bandeira Do Brasil Beleza Maníaco É o que tem a bandeira Do Brasil Acento Acento no Maníaco Senão eu não acho Conseguimos dar um dano Até que enfim Não achei o clã Deck de princesa É um dos piores decks Pra mim Pior que tudo Pior que tudo Pior que o deck de morteiro O deck de morteiro Se o cara der um mole Pô ainda bateu Não é o que é isso Galera se inscrevam No meu canal Valeu pai black Salve Lucas Tamo junto Ele vai jogar a gangue Não jogou a gangue Galera Não jogou a gangue Jogou o tronco Agora a gente jogou a gangue Errado Vai bater na torre Galera Vai bater na torre Olha ele É quase Não é preciso Só de mais um dano Aí ó E agora dá Agora vai dar Beleza Demos sorte Que é nível 11 Beleza Ele vai ciclar Ali ó Volta Bárbaro O Bárbaro não voltou Galera Os Bárbaro não voltou Tô preocupado O Bárbaro não voltou Será que vai Será que vai Três coroas Em cima desse deck troll Aí ó E fomos lá Três coroas Não uma coroa Perdão Beleza galera Aí ó Dá pra ganhar Ganhamos Vocês viram aí mano Deram mole pra gente Uma coroa na cabeça Trata de banir Os haters Já volto Beleza Live Live Bem-vindo Na melhor live Melhor live Mano Nós estamos no começo De temporada Galera Então a gente sobe Desce de liga Mesmo Nem ligo Galera que me tem Como amigo Sabe que eu jogo Fico caindo Subindo Porque eu gosto de jogar Subindo troféu Gosto de passar Vai falar Nail game Salve Salve moleque Beleza Ciclamos o deck Igual ele ciclou Será que ele vai mandar Um corredor Alguma coisa Mano Que deck louco é esse Que deck Dois Ah Ele tem a tal Da Tesla Né Ele tem Teslinha Né Ele tem A Tesla Levamos ali Olha o dano Que eu tomei Nas duas torres Clash É difícil Joga Horda Ele tem Tesla Então mano Tesla Nem viu nível Fala Linha do Tesla Stash Game Você que é novo No canal Chega se inscrevendo Chega dando like Mano Tem que ficar jogando Eles É complicado Tem que jogar Por que eu to jogando Na outra torre Galera Porque senão Ele vai vir Bombando Combo Ele vai ter que jogar Lá Caraca Tesla Vida eterna Da Tesla Torcer pra ele Não ter flecha E nem bola de fogo Nem flecha Nem bola de fogo Veneno Tá bom Nem encostamos Na torre dele Você tá de brincadeira Querendo entrar Pro clã Fala Fala PauloTV Não achei seu deck Como assim Não achou meu deck Beleza 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 Ele vai ter que gastar Lixinha Ai Ele tem uma defesa Muito boa E eu só tenho Um feitiço Será que o Mega Serra Vai levar Beleza Maníaco com assento Que tem a bandeira Do Brasil Do Brasil Beleza Ele escondeu o jogo Até o final Mano Pena que eu não tava Com os Bárbaros Em mãos Mas cara E o cara jogou muito Beleza Sem palavrões Sem palavrões Vala Leandro Dá pra entrar Mesmo sendo Não dá pra entrar Mano Porque é Nível 13 Beleza 3 mil troféus Perdão Fala Nicolas Salve Passa Gol de game Salve Aquela jogadinha Que vocês conhecem Torcer pra ele não ter O exército Esqueleto Beleza Já vou jogar Aqui Beleza Gastou bola de fogo Mas Não vamos tomar Quando vai abrir Baú do clã Já abri já Mano Não veio nada Beleza Não veio nada Meu amigo Eu não achei o clã Clash maníaco Com assento Que tem a bandeira Do Brasil É clash maníaco Separado Beleza O clã Já lotou Já lotou Ah Deu Beleza Você vai abrir Mais vaga No seu clã Já expulsei Todo mundo Que não ajudou Beleza Vamos ver Se valeu a pena Valeu a pena Estou assistindo A TV Aqui de casa Beleza Salve Para você Meu amigo Olha o Ariete Olha o Ariete Bateu Nossa Salve Rafael Tchau Vou embora Valeu Obrigado pela presença Mais uma vez Nessa live Maravilhosa Mano Eu não vou gastar Nem lixina Agora eu gastei Salve Beleza Eles gastaram ali Ah Ele jogou Na hora Sem palavrões Sem ofensa Sem palavrões Sem ofensa Olha ali Olha a horda Galera Olha a horda Segurando Olha a horda Segurando Não dá tempo Dele jogar Lá Deu tempo O que que eu tenho Aqui O que que eu tenho Bate 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 E ganhamos Beleza Esse ele não respondeu Porque tem muito menos Valeu Luzquinha Porque tem muita gente mesmo Mais uma torre Galera Afio Obrigado Valeu Inácio Valeu Manda um salve Aqui pra Portugal Um salve pra Portugal Estamos aí Desafiante 1 Galera Gabriel Vital Tamo junto Salve Salve Gabriel Ramos Salve do Maníaco Olha Olha a quantidade de lixica Que eu gastei Pra morrer desse jeito Fala Emily Fala Cláudia Gabriel Arreio Vitor Oliveira Evita Vamos lá Peca É Tem boi na hora Tem que se inscrever O cara vai retribuir Beleza Ele já gastou Ele já gastou O mago E já gastou Beleza Mas eu acho Que não vai dar dano Porque vai sair Um espírito de fogo E vai salvar a pátria Sai Espírito de fogo Sai Espírito de fogo O que que eu falei Faladuzinho Salve 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 Rei Arthur Salve Gabriel Araújo Salve Cláudia Caraca Tá travando Tô trocando aqui Não tá indo Não tô acreditando nisso Não tô acreditando nisso Pô Tô selecionando Não tá indo Vou jogar zap no nada Desperdicei Uma torre Fala Cai Uma torre Uma construção Aí ó Agora ferrou Velho Tem Tudo agora Torcei pra jogar o mago Não jogar o foguete Ele não jogou nada Então nós vamos aqui Se inscreve no meu canal Se inscreve no meu também Não vou jogar nada Vou ver o que ele vai jogar Tronco Opa Levamos Será que ele já ciclou a P.E.K.K.A.? Já galera Impossível Ah Tem a mini P.E.K.K.A Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Galera Vamo lá Eu não tenho que investir Pra jogar essa P.E.K.K.A. não Velho Mais uma Mais uma Galera Mais uma Olha Quem acha que a gente ganhou Dá um joinha Quem acha que a gente ganhou Dá um joinha Quem acha que a gente ganhou Dá um joinha Dá um joinha Beleza Ih galera Desculpem galera Desculpem Foi erro meu Erro meu Erro meu Velho Eu achei que eu já tava Já Foi erro meu Galera Eu achei que já tava Num Num Coisa Desculpem Erro meu Eu achei que já tava Num Esse Mostra subida Já Vê Eu fico lendo Comentário Fico lendo Comentário Galera Tô Tomei Na targueta Agora Vamos abrir o baúzinho Coletar um negócio Que Tô acreditando Que eu fiz Dei essa merda Mas faz parte Galera Faz parte E aí mano Quanto tempo E aí mano Abandonou Pô Eu achei Juro pra vocês Que tava Você acha que eu jogar Dois foguetes Faltando Cinquenta Melhor canal Valeu Ainda pegamos ali Medeando no facebook Daqui a pouco eu aceito lá Valeu Leva um pelo menos Leva outro Leva outro Nós vamos com tudo agora Mais um inscrito Valeu Lucas Você viu o nubá Agora aí Mano Não acredito Que eu joguei Dois foguetes Lá Mais um Mais um Melhor canal Valeu Diegamer Fala Pelozada em live E aí 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 As duas torres Deu dano Na Ele vai ter que gastar lixia Mano Senão vai tomar Valeu Vai ganhar Vamos ver Mano Ele vai jogar Os bárbaros Beleza Não tem problema Joga esses bárbaros Aí Cadê meu zap Olha o zap Quanto tempo demora Pro zap cair Mano Bem vindo Olha o cara Já virou a partida Velho Por que que demora Tanto pro zap cair Galera Por que velho Na moral Por que que demora Tanto pro zap cair Velho Vou ganhar nada Vou tomar É ferro Demora Pro zap cair Rapaz Tá me revoltando Velho Tô com o espelho Mano Se ele jogar a horda Vamos lá O cara tá rindo Ah Manda salve Mais inscritos Valeu Thiago Tô passando aperto Aqui Verdade Verdade Pra ganhar Mano 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 Não tô acreditando Mano Que eu perdi Aquela partida Que eu joguei Do foguete Salve Cláudia Tênis Salve Top Game Ipus aí Com os 52 Pessoas online Muito obrigado Salve MMFF São duas horas Estão quase no finalzinho Da live A Duduzinho Por favor Me anota Sem palavrões Sem palavrões Sem alfinhas Galera Beleza Beleza Ele não jogou nada Beleza Ah Eu tenho que tirar o bate-papo Aqui galera Vou tirar o bate-papo Depois eu volto Vou tirar o bate-papo Senão Eu não consigo ver Eu tava com o zap Ela vai me ter levado a torre Ela só ter jogado o zap Daqui a pouco eu volto o bate-papo Beleza galera Tá vendo Não dava pra me ver aqui Olha aqui Tava no foguete Eu achei que tava no zap Beleza Vida eterna Vida eterna também Vamo lá Daqui a pouco eu mando salve Pra vocês Vamo aqui Daqui a pouco eu volto Com o bate-papo Galera Tá vendo galera Você vai jogar o zap Aquela hora Eu tinha levado a torre de boa Poxa vida Poxa vida velho Beleza Ele vai jogar ali Quanto isso vai dar tempo De eu jogar aqui Ah Ele tem flecha Ele tem flecha Que azar Foi embate lá Pelo amor de Deus Poxa vida E não deu galera E vou mandar salve Cadê o salve Cadê o salve Cadê o salve Valeu Edu Game Pela opinião Valeu Só sair Dá dislike E sair do canal Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber Que você existe Amigo Beleza Mariana tem namorado Edu Game É louco Vamo lá Vamo lá Vamo lá Salve Salve PP Salve MR Luan Daqui a pouco eu volto Vamo ver o que ele vai jogar Vamo ver o que ele vai jogar Vamo ver se ele tem uma bola de fogo Alguma coisa É Não tem nada Não tem nada Então vamo lá Pra outra torre lá Vamo pra outra torre Ah Tinha um zap Tinha um Beleza Gastou ali uma flecha Ele tinha um mago elétrico Né Só mais que ele não tem a bárbaros 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 Conseguindo encostar na torre Levamo Esse nível 12 Malandro 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 Vou jogar aqui Mano Pra ele já jogar Beleza 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 Sem estresse Beleza Vou jogar aqui Defensiva sempre Vamos ciclar o deck Vamos ciclar o deck Bem difícil Bem difícil É assim E vamo lá E vamo lá E ganhamos Beleza E mais uma vitória Cadê a galera Cadê a galera Salve Salve Seu Biel Salve Hugo Play Salve Mano Obrigado pela presença Obrigado pela moral Falta só 5 Vá Se inscreve Salve Salve Cláudio Anteni Vamo lá Mais Vamo mais Salve Gabriel Lusquinha Mariana Google Play Hugo Thiago Rei Walker Salve Rei Walker Ah mano Na moral Eu pego o princesa Na moral Vou parar aqui Pô Eu sei de qualquer deck Menos princesa Só vem Salve Seu Renato Tatiana Só acho que ele gastou Bastante elixir É duas cartas Cautas em mim Princesa E ainda fiz M Agora já era Agora já era Seu nível 12 Nós levaria Também E aí Nós Clash Valeu Hugo Princesa E Bárbaro Duas cartas Cautas Pra mim Sem palavrões Sem palavrões Ou seja Não tem nem como Atacar mano É contra-ataque Certeiro Beleza Jogou no meio Ali Vamos lá Jogou bem Salve Salve canal Super Clash Boa Voltou Ainda bem que voltou Que não vai gastar elixir Salve Vinicius Mano Deck de princesa Esses deck bait Feio pra caramba Já vai ter Já vai ter os bárbaros Lá Pra ciclar Não posso fazer nada Como que eu ataco Um deck Todo counter Meu Ai Meu Deus do céu Relaxa Duarte É igual eu Mas eu vacilava Pouco Like aí galera Like 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 Salve Salve pra Henrique Clash Salve Henrique Clash Pô se for princesa Já vou desistir Galera Tô avisando Salve Vitinho da Bike Tamo junto Vitinho da Bike Opa Deu uma vantagem De elixir pra gente Aí é minha cavaleira Iopa Jogamos juntinho Aproveitamos a vantagem No máximo Tá com maior cara De morteiro Vocês não acham? Falou 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 mano Quem acha que é morteiro? Tá com maior cara De morteiro Não é morteiro Ai Não levou Vacilou Pô Vacilei Já vou lá Na outra torre Que aqui tá seguro Cara Que deck chato Velho Eu ia jogar horda Mas não foi Ai meu Deus do céu Não foi nada Não quer descer a carta Olha quanto dano Eu tomei Para de brincadeira Vou tirar aqui Na moral Para de brincadeira Não cai a carta Como que não pode Cair a carta Meu Deus Perdi a paciência Já era Já era Vamos lá Ainda Para Parei 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 Vamos lá Nada Obrigado a todos Pela presença Galera Vocês são demais Bora lá Bora lá Pega nem um japa Pô Essa live foi top Demais Daqui a pouco Eu abro os comentários Beleza Mais direto Já foi embora Poderia gastar o zap Ainda bem que eu não gastei o zap Seria um Os caras já tem bárbaro Na moral Agora Esse aqui tem bárbaro Eu tenho que evitar De atacar Mas não tem como O cara me joga Ali Será que já ciclou Não ciclou os bárbaros Beleza Tem que tomar cuidado Agora 35 pessoas online Muito obrigado Mano Eu não quero perder Elixir Porque Qualquer carta que eu jogar Ele vai contra-atacar Entendeu galera Olha lá Qualquer carta que eu jogar Agora Ele fez Qualquer carta que eu jogar Ele vai contra-atacar Ele vai jogar Os bárbaros Se não jogasse Os bárbaros Estava ferrado É E tomei agora Beleza Beleza Vamos aproveitar Esse ataque agora Bora Bora Bate mais uma Mais uma Mais uma Quase Ih mano Fomos por tudo A nada Agora Ih vai bater Mano Quase bateu E agora Que contra-ataque lindo Galera Que contra-ataque lindo Que defesa maravilhosa Nós fizemos ali Gastamos 11 de Elixir Aí fizemos A vitória Mano Uma partida Que tava perdida Beleza Salve Mariana Você tem duas Salve Salve Mariana Game Vamos lá Salve 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 Daqui a pouco Eu volto 41 pessoas Online Muito obrigado Eu e a minha Presta De sempre E a demora Eu e a minha Presta De sempre O cara Já tá rindo Na minha Cara Beleza Seguramos Lá Mais uma Aí galera Recuperamos Quase o mesmo dano Que ele deu Ali na torre Agora que a gente sabe Que é três Mosqueteira A gente vai guardar O foguete Ah mano Princesa Mano Tereza Ele gastou Lixinho Ali O que ele tem Pra defender Vamos ver Vamos ver Vamos ver né Vai o dano Que ele dá Na torre Ou o dano Que eu dou Na torre Joga Joga Estremos Mosqueteira Agora que eu quero ver Ah não jogou né Joga Em cima Dos bárbaros Estremos Mosqueteira Cadê Estremos Mosqueteira Agora Cadê Cadê Estremos Mosqueteira Cadê Joga Em cima Dos bárbaros Estremos Mosqueteira Beleza Ele já Gastou Ali Ih Gastaram Tronco Gastaram Tronco Levamos Ih Levamos A princesa Que defesa Linda Galera Que defesa Linda Dei mole Opa Ele gastou Lá Eu posicionei Errado Vamos lá Mano Tem que ter lixir Véi Bate lá Bate lá Bate lá Mais uma Mais uma Mais uma Ai velho Como eu queria Vai bater Vai bater Ih Não deu pra ele Beleza Uh Mais uma De mole Porque eu joguei A fornalha Eu não joguei No meio Fala Gangman Biel Salve do maníaco Fala The A Games E galera Só falta mais um Com o troféu Mais um aqui Pra gente abrir o baú E finalizar essa live Beleza Tira o bate papo Daqui a pouco eu volto Se ele não tiver zap E lindamente Vamos lá Com certeza o dano que essa construção dele vai causar Deque de construção Você tá de brincadeira Comigo Beleza A jogada foi toda errada Nossa senhora Uma das piores jogadas que eu fiz até hoje Beleza Beleza Mas tem que segurar agora Isso meu amigo Muito obrigado meu amigo Muito obrigado Nunca te pedi nada Só pedi pra jogar uma Vamos lá Não sei como ele não jogou o bebê dragão ainda Só abrir a boca né Vamos lá Vamos lá De novo Aquela jogada Tá difícil Vamos lá Faltando 26 segundos galera Tem que segurar isso aí Ah ele tem Ah ele tem exército Ele tem exército Tem valkyria mano O cara segurou o jogo o tempo todo Filhazinho da M Ah velho Quase não deu mano Mas quase tá mano Como que o cara tem essas cartas Ficou ciclando um monte de cartas lá E não Não jogou nem a valkyria E nem os esqueletos Ficou ciclando só com som Eles dão muita sorte né Ah velho Ah velho Para com isso Ah meu Deus Olha o dano que eu tô tomando Olha o dano que eu tô tomando Não vou dar dano agora Impossível Leva essa torre Leva essa torre Leva essa torre Dozinho meio Finalzinho da live galera É aquele dilema galera Se eu jogar o foguete Ele joga a Joga as três musqueteiras Mas se eu não jogar o foguete Ele leva a minha torre Então mano Toma três coroas Pelo menos aqui Eu fosta de jogar Musqueteiras recuadas Peca velho Vamos lá Não tem muito que eu posso fazer Beleza Vamos lá Lembrando que ele tá entrando Mosqueteira Pode jogar no meio A qualquer momento Como ele não jogou galera Eu vou me arriscar aqui Ah velho Mentira que ele já ciclou a P.E.K.K.A. Que cara cagão velho Que cara cagão É rovô mesmo Beleza Ainda não tomamos a coroa ainda Conseguimos segurar ali Mas até quando Até quando Cara pálido Até quando Olha lá galera Olha lá galera Ele deu mole Galera Ele deu mole Muito previsível a jogada Muito previsível a jogada Sabia que ele ia jogar As três musqueteiras no meio Olha que vitória linda Valeu Lusquinha Tchau Valeu Estou no finalzinho da live A live foi top demais Que vitória foi essa galera Que vitória foi essa mano Vamos abrir aqui ó Bom galera Chegou no finalzinho da live aí Fica com Deus Boa sorte Fui galera Salve a todos Se der eu trago live amanhã Beleza Valeu